Aconteceu de repente Não pude me defender Aconteceu de repente O seu olhar carinhoso Me amarrou em você Seu beijo doce vendendo É feito um favo de mel Adoro ser de seu corpo Por esculpido a pincel Agora Já não tenho paz Não te deixarei jamais Eu sinto a felicidade E retornou para mim Quero te amar para sempre Seu seu princípio e seu fim Você minha linda princesa Reina no meu coração Antes castelo de sonhos Agora não é mais não Eu te amo demais Não te deixarei jamais Vou gritar Para o mundo inteiro ouvir Que nos separar Ninguém jamais vai conseguir Vou gritar Para o mundo inteiro ouvir Que nos separar Ninguém jamais vai conseguir Aconteceu de repente Não pude me defender Não pude me defender O seu olhar carinhoso Me amarrou em você Seu beijo doce vendendo Seu beijo doce veneno É feito um favo de mel Adoro ser de seu corpo Todo esculpido a pincel Agora Já não tenho paz Não te deixarei jamais Eu sinto a felicidade Que retornou para mim Quero te amar para sempre Seu seu princípio e seu fim Você minha linda princesa Reina no meu coração Antes castelo de sonhos Agora não é mais não Eu te amo demais Não te deixarei jamais Vou gritar Para o mundo inteiro ouvir Que nos separar Ninguém jamais vai conseguir Vou gritar Para o mundo inteiro ouvir Que nos separar Ninguém jamais vai conseguir Ninguém jamais vai conseguir Ninguém jamais vai conseguir